A Palavra de Deus nos convida, Deus é o único assim e assalhada, Comunhando ao forte da vida, segurança e nossa jornada. Santo orgulho do bom da pobreza, Santo orgulho que a ninguém deixa só, Vem gritar, volta a pão desta mesa, olha Deus que o povo tem dó. Santo orgulho do bom da pobreza, Santo orgulho que a ninguém deixa só, Vem gritar, volta a pão desta mesa, olha Deus que o povo tem dó. Santo orgulho do bom dos sofridos, Vem da gente que a fome devora, Vem ouvir do Brasil os gemidos, Vem me presta este povo de glória. Santo orgulho do bom da pobreza, Santo orgulho que a ninguém deixa só, Vem gritar, volta a pão desta mesa, olha Deus que o povo tem dó. Santo orgulho do bom da pobreza, Santo orgulho que a ninguém deixa só, Vem gritar, volta a pão desta mesa, olha Deus que o povo tem dó. Santo orgulho do bom da pobreza, Santo orgulho do bom da pobreza, Vem gritar, volta a pão desta mesa, olha Deus que o povo tem dó. Amém.